Em Macedo de Cavaleiros, pede-se mais investimento no regadio. Deu-se como exemplo o Alqueva, no Alentejo, e à margem da segunda-feira da Agricultura de Trás-os-Montes, que este fim de semana decorreu no Conselho, pediu-se que o governo dê cana para que os transmontanos possam pescar. Nós queremos que esteja completo e que seja estudado mais, em termos de regadio, na região de Trás-os-Montes. Não queremos só pedir para Macedo de Cavaleiros. Aliás, esta é uma feira da Agricultura de Trás-os-Montes e, portanto, o regadio é essencial para Trás-os-Montes. Basta ver, e nós pegamos hoje, é um exemplo. Olhemos para o Alentejo. O Alentejo criou dinâmicas com o Alqueva. Nós também queremos criar e também temos direito a elas e somos uma região resiliente, uma região lutadora e os nossos agricultores mesmo, com muito mais dificuldades pelo tipo de propriedade que existe, pequena, o tipo de urografia, continua a lutar e hoje a ter enorme sucesso. E o regadio vai ser, tem sido, mas vai ser cada vez mais o motor de desenvolvimento económico da agricultura. E nós queremos que os governos de Portugal apenas nos façam justiça. Não queremos mais nada. Não queremos autoestradas, não queremos mais estradas. Hoje queremos que apostem naquilo que nos deiam a cana porque nós depois saberemos pescar. E esta poderá ter sido a edição da Feira da Agricultura de Trás-os-Montes mais participada. É um balanço excelente, extraordinário, superou largamente as expectativas. Além da visitação de muitos visitantes, que ainda não sabemos quantos foram, mas pela massa humana que passou por aqui durante esta tarde, de certeza que superamos largamente os anos anteriores. E posso dizer que foram objetivos cumpridos. A segunda-feira da Agricultura de Trás-os-Montes fechou ontem portas em Macedo de Cavaleiros com a organização a falar na edição mais participada de sempre. E aí E aí Música 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 Música